E aí Só com isso tá bom e bem-vindos ao canal aqui você faz hoje eu vou falar sobre essa extrator da marca Karcher eu já tenho ela faz um ano e pouco e eu fiz um vídeo completão ele vai estar aí na descrição no primeiro comentário e nos cards que vai aparecendo ao longo do vídeo e esse vídeo de hoje a gente lavou uma poltrona ali e aí eu apenas quero mostrar ela entendeu funcionando trabalhando para você ter uma ideia como é que é a essa extratora primeira coisa e o que não falam pra vocês a sua mente compre a extratora se você tiver muita vontade de trabalhar porque o serviço cansativo é sim você não acha que você vai comprar esse extrator aqui e vai começar a limpar seu colchão seu sofá sua cama box seu tapete e não vai ficar cansado ela cansa entendeu porque você tem que ficar fazendo força você tem que ficar apertando contra o estofado ali entendeu a gente aqui a gente lá vem duas pessoas e geralmente eu faço serviço com ela e eu falo pra vocês eu como homem eu canso então se você gosta de trabalhar se você gosta de meter a mão com certeza vale a pena ela é uma extratora na faixa de mil e 300 reais ela relativamente é barata entendeu para trabalhar obviamente que vale muito a pena porque a trabalho e serviço agora se você vai comprar como se fosse comprar um aspirador de pó não compra que você vai se arrepender entendeu porque você eu lavei o sofá eu cansei entendeu eu cansei ficou bem lavado fica bem limpo e outra coisa ele fica molhado ele fica úmido não molhado mas ele fica muito então você tem que colocar no sol e tudo isso aí que você vê nos vídeos a que deixa seco não sei o que cara ele não entrega seu que entendeu ele fica um pouco úmido e você tem que deixar ali se lavar o carro tem que deixar o carro aberto e vale a pena vale a pena se você tem vontade então vamos ao nosso vídeo zinho para mostrar a estrutura da marca caixa bem vindos ao canal a que você faz hoje a gente vai falar sobre essa extratora aqui ó da marca caixa e eu vou deixar aí na descrição o vídeo completo de como você monta ela do início ao fim a gente hoje vai lavar essa poltrona aqui ó aparentemente você vai dizer que ela tá limpa só que ela não tá limpa ela também é aspirador de pó para aspirar água aí você tem que colocar aqui na parte de baixo ó e essa mangueirinha aqui é a mangueirinha da pressão da água e você coloca ela aqui e ela vem acompanhando com as presilhas até esse bocal aqui aí aqui ela vai ter um balde onde você coloca água bem aqui ó é o reservatório da água dela e aquilo ali no caso a gente já puxou aqui ó aí aqui e ela vai ter aquela pontinha ali ó aquilo dali é da onde ela vai sugar a água e aí você mistura o sabão ali também maiores detalhes você acessa o vídeo que vai tá aí na descrição e aí vai tá completa a montagem do início ao fim ela tem mais acessórios ali ó esse grandão aí é tipo esse daqui só que eu gosto de usar assim bem bem curto que fica mais fácil e a gente quando vai lavar nossas coisas a gente esfrega mas aí o que acontece você aperta esse lado aqui ó que tem um chuveirinho ó e aí você aperta o botão aqui e ela vai largar água e aí ela tá só largando água porque larga água porque você vai precisar ó já deu uma travadinha porque pegou sabão então não é interessante colocar sabão em pó coloca sabão líquido eu coloquei sabão em pó mas ela funciona de qualquer jeito aí você molha e aí depois você esfrega com a escova ali e aqui tem mais sabão ainda quando você aperta o botão ó ela aciona ó soltei ela desaciona ó agora a gente vai ligar o aspirador o aspirador para puxar água e aí olha só e aí 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 só que agora eu vou jogar a água e aspirar aí você aperta os dois ó observa água saindo embaixo e sendo puxada em cima ó e aí e aí oligo agora a gente vai ver que na água ela produziu ó Aqui está a água Que eu tinha colocado o sabão Essa água aí é a água limpa E essa daqui É a água suja O canal que você faz Extrator a caixa Vídeo completo na descrição Aqui quem faz é você